Você sempre soube que existia, né, Gabriela? Você ia rir da minha cara se me ouvisse falando assim. Mas a gente só acredita nas coisas quando a gente precisa. Foda! E esse incêndio? Será que ele foi mesmo ocidental? Não dá pra entender. Você me falava tanto pra eu acreditar em mais do que eu podia ver. Eu preciso entender o que aconteceu. E esse me parece o único caminho. E assim ficou pronto. Até mais. Obrigado.